bom galera e aí tudo bom nós estamos aqui no tdc business edição são paulo uma edição histórica híbrida depois de quanto tempo depois de dois anos dois anos sem aparecer no evento presente estamos aqui eu e ele que faz tempo que não aparece mas ele continua no backstage fazendo a roda girar o meu amigo e terra zero estão e estamos aqui que é que não deve fazer que o tdc sim tumulto é uma boa bastante gente nós viemos trazer brindes que é o que a galera gosta e de quebra informação na que a gente traz brinde que o povo gosta mas a gente traz informação informação e essa informação ela vem recheada porque essa informação ela vem é um pouquinho da rede brigado da rede um pouquinho elven works valeu um pouquinho start do nosso amigo bruno dantas o nosso amigo chico e aquele que mora na na florida bácula 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 brasil bácula brasil e aquela empresa top do rio grande sul que acredita no papo de cisadmin desde que o papo de cisadmin não se acredita nele próprio né a king host é onde tudo que é do papo de cisadmin está hospedado lá e você que é um cara está engajado no tdc há milhares centenas dezenas de milhões de anos qualquer idéia do tdc business aqui em são paulo gerar negócio gerar negócios para a sua vida a sua vida e o que tem dinheiro na verdade o tdc desde que começou a a versão online né e aí o tdc obviamente também evoluiu com essa questão da pandemia né então o tdc é esse ano ele tem sim uma uma escadinha feita né então a gente começou com tdc conexão versão online depois a gente teve a primeira edição híbrida que foi o tdc innovation de inovação através da tecnologia em floripa e aí a gente chega em são paulo né é coincidências ou não né são paulo o lugar dos negócios né com o tdc business e terminamos em porto alegre no final do ano com o tdc futuro 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 né que a gente já pensar o futuro da tecnologia mas em são paulo a gente tem essa temática de bizis que são que os negócios é os os negócios que podem ser gerados através de tecnologia né então sempre tem uma temática aí bacana que faz uma escadinha top precisamos agradecer e ar a mascarinhas né por sempre ceder o nosso espaço aqui do papo precisa de mim estamos muito felizes com esse tamanho de são paulo né é e uma pergunta super importante importante né nós vamos fazer uma cobertura de toda toda o tdc vamos fazer um podcast as coisas aqui que não vamos fazer aqui você sabe que venha nos um prêmio o prêmio nós temos agora para você que está aí nos vendo nós temos um apoio muito importante agora, nós temos nós temos uma equipe de videomakers o papo de Cisadmin está voando longe então assim, existe uma empresa que chama Mundo Web Produções e essa empresa está nos apoiando agora nos eventos, fazendo as coberturas então teremos vídeos, teremos coberturas bonitas não era aqueles vídeos que a gente fazia no E-Fly lembra aquele lá do Devops? do Devops de São Paulo, aquelas coisas era show de bola eu tenho até uma uma tentativa de induzir a pessoa que é profissional a usar o Canva, mas não rola porque não dá mas assim, a gente já tem é a gente respeita muito o nosso público e foi uma aquisição de muito sucesso para o Papo Cisadmin e aí assim a gente começa a entrar numa numa era de podemos ser cobrados de mais conteúdos porque aí nós gravamos o conteúdo e alguém faz a mágica né alguém faz a mágica de ficar bonito mas venha pro TDC procure procure-nos nas redes sociais ainda temos as redes sociais se inscreve compartilha dê o like e seja feliz e e você é isso quanto tempo faz você não aparece dois anos só dois anos não, mas das atividades do Papo em si dois anos dois anos já faz tudo isso você tá em em outra vibe dois anos e agora vamos de novo ah, e uma coisa importante minto já deixou minto, minto, minto minto não, tem mais dois anos dois anos e meio dois anos e meio então mas já vamos vamos fechar vamos fechar esse bate-papo com spoiler spoiler setembro dia 12 12 nos aguardem vai ter papo precisa de mim em equipe na extra agora a gente pode falar em equipe né ó, passou de dois já é dois já era equipe papo de Sazim on the road on the road boa é nóis é nóis